Então, hoje nós vamos falar sobre campo de tensão na ponta de uma trícola, para tentar fazer a modelagem fractal, que é uma coisa que está em disputa, certo? Eu vou abrir aqui um arquivo, porém eu me guiar, porque o que está aqui no texto está bem resumido e eu quero discutir tudo com mais detalhes, certo? Bom, deixa eu colocar o título aqui. Então, isso aí. Por que esse é o capítulo básico? Porque a partir dali é que se deduz todo o resto que vem de propriedades elásticas, de resistência e tudo, do material, tá? Mas esse capítulo foi feito por último, porque o professor da banca, o doutorado, sugeriu para eu fazer, se dava certo, para testar se, de fato, as ideias estavam inconsistentes e eu consegui. E ele começa, o antecedente dele é o seguinte, você tem a teoria da elacidade, da elacidade, que é o que nós já vimos, aquela equação, né? Elasticidade, né? Nós vimos que o primeiro semestre, toda a teoria da elacidade, pelo menos não resolvemos nem um exercício prático, nós fizemos um exercício com atenção, né? Com os planos, né? A gente projetou aqui a... Vocês dois entregaram isso? Um exercício. Então tem a teoria da elacidade. Aí, você, depois disso aqui, você aplica ela para o corpo, com essa configuração aqui, ó. Um campo de tensão aqui. Tá. Aí o que que acontece? Isso não é fratura. Aí você pega o corpo e faz essa quebra aqui, ó. Aí você diz, isso é uma trinca. Aí o campo de tensão tá aqui. Certo? O que que é na verdade uma trinca, segundo a teoria da cidade? É um campo elástico como um entalho. Aí o que que eles fazem? Fazer esse entalho crescer, então, a gente diz que a trinca tá se propagando. Mas, na verdade, a trinca, a trinca, ela deveria ser um objeto. Ela deveria ser um objeto geométrico. Então, até hoje, não se definiu nenhuma, não se fez nenhuma descrição completa sobre como que é uma trinca definida como um objeto. Porque ela se comporta como um objeto. Ela não é simplesmente um entalho feito no material que está aumentando de tamanho. Tá? Ela tem toda uma consistência própria de um objeto. Por exemplo, ela não é um átomo isolado, que foi arrancado lá e deixou na vacância. Né? Ficou um marco. Ela não é um conjunto de átomos. Ela não é a falta por causa de um empilhamento, simplesmente. Ela é um terreno. Desde 1960 até hoje, tem gente que é tão equacional que quer uma trinca. Existem definições feitas, como o caso de um barato burco, burco. É um cara que tem o título 900 de artigos publicados na vida, ou mais. A última vez que eu contei. Só a alimentação que ela tem a vida. Certo? E ele faz uma proposta do que é uma trinca. Mas ainda não é suficiente. Eu acho isso, assim, interessante, porque o objeto existe e ninguém consegue definir. Tá? Tem várias coisas na ciência que ninguém consegue definir, né? A neurociência estuda... O cérebro não sabe o que é consciência. A biologia não sabe o que é vida. A física não sabe o que é matéria. É mais estuda, né? É umas coisas inconsistentes, mas estuda. E a fratura não sabe o que é trinca, mas estuda. Bom. A biologia que ele descobriu termina, deixa de ser uma ciência, vira uma arte, né? Não tem mais o que fazer. Bom. Então, o que que acontece? Todo o campo de tensão sigma, que a gente está utilizando essa nocação, é aplicado nessa condição aqui. Bom. E de onde veio essa ideia? Ou o cara chamado Pimus, ele imaginou uma trinca como sendo uma elipse, basada no meio do material. Em 1912, isso. Não sei se eu vou colocar essa tarefa, vou colocar pra frente, mas é isso aí. Tá? Então, a primeira ideia foi feita por esse cara. E ele encontrou uma equação de campo amplificado, usando a geometria desse negócio aí. Então, eu vou chamar de A, esse comprimento aqui, e ele encontrou uma equação, deixa eu olhar aqui direitinho, porque isso aqui só está no texto e eu tenho que decorar isso todas as vezes. Então, é um sigma aplicado, esse sigma aqui aplicado, e esse sigma agora que nós estamos olhando é aqui, ó, na ponta. Ele é 1 mais A sobre Rho elevado ao meio, 2. Então, ele encontrou essa equação aqui, ó. Tá? Tem jeito de fazer um carregamento aqui, supor algumas simetrias, né, deduzir isso aqui, tá? Eu tenho um artigo original dele, depois, se vocês quiserem, então, olhar também, pra ver como foi essa ideia. Tem várias formas de deduzir isso aqui, mas os livros começam dando essa ideia a partir desse ponto aí. Aí, ele imagina que essa trica, ela tem essa forma elíptica, ela tem um lado A e um lado B, e tem um raio de curvatura, é pouco, parece que é B sobre A, ou C sobre A, não leva direito. A raio de curvatura, é pouco, não leva direito. Mas existe uma relação entre Rho, B e A, tá? Depois o C, o C, na verdade, ele chama de A, deixa eu ver o que ele chama de C. A C é a distância dentre os fótus, né? A C é a distância dentre os fótus, tá? E B é esse eixo maior, a eixo menor da E. Bom, tirando que pode ser que isso aqui esteja trocado, tá? Isso aqui tá certo. Bom, aí o que ele pensa? Ele pensa em alongar esse negócio aqui, bem alongadinho, né? Fazendo o A, ele é infinito e o B, ele é menos zero, o Rho, né? Raio de curvatura. Aí, por isso, ele encontra uma outra aproximação, que é sigma igual a dois sigma a I de A sobre Rho. Esse termo fica muito grande, né? É elevado a mim. Bom, aí, quando vem o Grift, ele não olha para a tríplica como um objeto, e ele faz uma termodinâmica, tá? E faz uma equilíbrica, mas ele supõe essa geometria aqui, que é uma termodinâmica, ele usa isso como base. E o Grift faz isso em 1920. Grift. E ele está trabalhando com vidro, os materiais são frágeis, como vocês entendem. E o Grift, existe todo um balanço de energia para ele chegar também ao campo de tensão de uma tríplica. No caso dele, a placa está aqui, a tríplica está no meio, E o sigla para ele, pelo balanço de uma tríplica, que é a tensão para fraturar o material, é 2 gama I, gama é energia de superfície, e modo elástico, sobre pi. Então, aqui, o tamanho da tríplica é A, A elevado a 1, ok? E aí, os monocristais tinham uma pressuposição de campo de tensão para fraturar o monocristal, monocristal, que foi feito em 1949, parece. Essa é a ideia, para calcular a tensão máxima, para romper, separar as ligações químicas do monocristal. E essa tensão é gama I, sobre A, A0, eu vou colocar A0 aqui, que é o palanço de rede, está relacionado com A mais, vai ser 30, tá? A é 30, A0, para romper de meio. Certo? Bom, é claro que essa tensão aqui, o monocristal, ela é muito maior, vou colocar aqui C, 50 cristal, ela é muito maior do que essa e do que essa daqui. Ou seja, os materiais se rompem a uma tensão muito menor. E a ideia era explicar isso, por que os materiais se rompem a uma tensão muito menor. O Griffith conseguiu explicar, esse 1949 aqui é só a referência que eu tenho, talvez esse cálculo do monocristal tenha vindo bem antes, tá? Porque eles já sabiam que os materiais se rompem a tensão menor, e precisavam de uma teoria para explicar isso. Então, esse pessoal aqui trabalhou com essa ideia, e esse aqui trabalhou com essa ideia. Agora vocês veem que existem uma, duas, três, situações para situações praticamente análogas, né? Existe uma quarta situação, que eu vou deixar mais complicada ainda, que é o seguinte, se você tem um material elástico linear e ele rompe lá depois, que você puxou ele e ele já quebra aqui, você tem uma tensão de fratura, que é sigma F, e um Epsilon máximo aqui de deformação. Certo? Se você fizer a área desse gráfico, ele vai ser a energia para fraturar, que é a energia total por unidade de volume, vai ser sigma F ao quadrado sobre 2Z. Então, de certa forma, para fraturar um material, isso seria um critério, isso seria um critério, esse seria um critério, esse seria um critério. bom, mas o fraturar um material tem quatro critérios. Como é que fica? Não tem, né? É um elefante, esse é a orelha, esse é o rabo, esse é a perna, esse é o braço, entendeu? Entendeu? E o pessoal passa aí, simbativo, né? Quando eu aprendi, fiz o primeiro curso de mecanifratura, o professor veio e saiu, falei, caramba, primeira vez que vai explicar um fenômeno, tem quatro equações, e todo mundo vai ficar quente, tranquilo, né? Porque na física, a gente já passou por essa fase, né? Então, as equações são únicas, tá? Para explicar os fenômenos. É universalmente conhecido que a energia cinética é um V quadrado sobre 2. Ninguém pensa em energia cinética diferente. Que força derivada do potencial ia ser importante. Só tem uma teoria, né? Que foi desenvolvida nos Estados Unidos e na Rússia, né? Que é o TV do campo, é... Defeito termoeléfico. Tá? Então, tem duas equações para o mesmo fenômeno e os russos usam um, a gente usa o outro, os americanos usam o outro. E assim por diante. Mas isso aí que estava me deixando muito complicado com esse negócio. E aí eu pensei, meu Deus do céu. E agora eu vou colocar fractal ainda. Ah! Acho que está pior. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar transformar essa equação nessa daqui. Ok? Tá? Vamos lá. Bom, se existe uma deformação implícita aqui, sigma ao quadrado sobre E, com 2, vocês podem ver que vai bater aqui, certo? Vamos ver se vocês enxergam isso aqui. Vamos lá. Posso pegar aqui, né? Então, vocês sabem. A gente está cuidando uma elasticidade no corpo ou entalho. E a gente está chamando esse entalho de trinta. Três pessoas diferentes trabalharam com equações diferentes e dizeram que o entalho tinha esse problema. A única coisa é que no monocristal você não tem entalho. Você vai romper o material a partir das ligações químicas. Qualquer entalho que está criado é por dentro do material lá. As separações dos planos cristalinos acontecem. Invisivelmente, você não provocou nada no tempo exterior e pum, vai romper. E você não sabe por quê. Tá? Ok? A única coisa é que você tem uma energia calculada pelas ligações químicas de uma teoria. vamos dizer assim de ligações químicas. Tá bom? Essa aqui é uma ensaio de tensão e formação. Né? Que a gente aprende na gravação. Então, vamos lá. Então, vocês conseguem ver o seguinte. Vou pegar o círculo do cristal. Vou chamar de círculo do cristal. Mas, na verdade, é um círculo teórico, tá? Teórico. Teórico quer dizer assim que ele deveria ser assim, não é? Por algum motivo é o valor de máximo. É que tem a intensidade teórica, né? Ah, um cristal perfeito de alumínio deveria ter essa intensidade, né? Isso é muito importante aquela intensidade. Você intensifica, você intensifica, é, ah, não chegou o pé com a intensidade teórica. Você fica feliz, né? Rosto do material de altíssima quantidade. Então, é mais ou menos a ideia, é a mesma. Quando você consegue esse, esse grau de tensão aqui, que ele está na ordem de 10, gira Pascal, e quando você aqui está na ordem de 10 megapascal, você tem uma ideia? Né? Deixa eu ver. É mil vezes mais, então não é tanto assim. Entendeu? Mil vezes mais. Então, se você estivesse trabalhando com um material que tem um defeito na ordem de 10 megapascal, que fratura aqui, e você consegue uma qualidade de 10 gigapascal, mil vezes mais, você fala, pô, vou vender esse negócio, né? É um material terrivelmente melhor, mil vezes mais, resistente. Mas a tecnologia para obter isso aqui é absurdamente cara. Então, se você sintetizar o material, você vai ter um material que satisfaz a teoria do equilíbrio, mas não satisfaz o ponto principal. E aqui, imagina-se que a placa toda era perfeita e apenas existe uma elipse. Então, de um ponto de vista, isso aqui também é um monocristal. Então, isso aqui é um monocristal e isso aqui como uma elipse. Entenderam? Jogaram? Então, acompanhamos. É o perfeito, né? Isso aqui é o defeito do ósseo e esse aqui é o perfeito com um pequeno defeito que deveria ir se bater com ele. Né? E esse desses dois casos eu não sei quais. Ok? Entenderam o trocadilho, né? Então, vamos lá. Então, eu vou meter um gama aqui, dois, gama e, certo? E vou dividir por dois. Ok? Tá bom? Então, eu vou colocar o pi e vou multiplicar por pi. Certo? O que eu tenho lá? gama e sobre a zero. A zero é o tamanho do cristal, do barulho de rede. Isso aqui é barulho de rede. Não esqueçam de colocar. De rede. Ok. Então, coloquei dois filetores. Eu quero fazer isso. Primeiro fica parecido com isso. Certo? aí, como tudo é o meio, levar para o meio, isso aqui é barulho de rede. Fazer. Então, veja só. O que aconteceu nessas duas equações? Eu consegui encontrar grifte dentro do monocristal. Certo? Certo? Tá? Mas, existe um fator aqui, que eu vou chamar de g, igual a pi sobre 2, né? Raio de pi sobre 2. Para que essa correção aconteça. Ok? Bom, o que acontece se eu misturasse esse critério com esse daqui? Certo? Ok? Que aqui, sigma é sigma clicar. Então, uma pessoa também fez essa ideia, que foi o Irving. Ah, o Irving, né, que vem depois do grifte, 1930, mais ou menos, ele misturou essas duas ideias. E aí, ele encontrou uma adecção de fratura. Gama e rho, raio de curvatura, ok, entra raio de curvatura, não sei o que é. 4 a 0, que é tamanho de tringa. Aliás, a 0, para o ângulo de rede, e aqui, o A. A 0, para o ângulo de rede, o A. Ok? É levado a um meio. Ou seja, o mesmo do cristal, com uma elipse no meio dele, né, eu acho que ele tinha a esperança de encontrar a equação de grifte. mas acontece que a equação do grifte, ela é termo dinâmica, ela tem um monte de defeitos aqui no material, e um deles é o responsável pela trinca quando ele começar a quebrar. então, existe uma estatística associada a isso aqui, e a partir dessa estatística existe um tamanho A para que essa fratura aconteça. Então, existe uma escolha que o próprio campo de tensão faz para fraturar o material a partir de um desses As aqui. e quando ele pressupõe o A já colocado, é que ele está falando assim, bom gente, de todas as trincas e defeitos que tem o material, eu digo que o A que vai começar é esse, então ele, pum, sinaliza uma pinta de amarelo. Entendeu? Quando você faz a fratura com o material cheio de defeito e você faz um detalhe, você está querendo dizer assim, pessoal que está querendo fraturar no meio do material, vocês aí ficam quietos que eu vou colocar o mesmo itálico para fraturar a partir do mesmo ponto de propagação. Entendeu? Quando você pega uma cerâmica com defeito, está cheia de defeito e você faz uma ceriminha lá e pega o itálico, você está dizendo para a cerâmica, vocês esqueçam que não são vocês que vão começar a trinhar, é eu que estou dizendo onde vai começar. Entendeu? Então, essa é a ideia que se você coloca um tamanho, um defeito de tamanho tal que supera estatisticamente todos os defeitos presentes a partir do qual esse defeito se torna o mais unitário para o resto da trinca. Entendeu? Estão me entendendo? Tem que entender essa semântica toda, senão não vai ir para frente. Você está aqui tem eu, consome, mas fica tranquilo. E hoje é a aula mais importante para o seu trabalho. Mas não tem nada não, daqui a pouco nós só vamos estar fazendo. Então vamos lá. gente, então vamos também transformar isso em algo parecido com isso, certo? Vamos lá. Ó, gente, se você cancelar isso com isso, isso com isso, volta aqui lá, tá? Eu só dei, troquei de roupa a equação, tá? Então isso aqui ficou grifo, tá? E aqui um termo a mais, eu estou identificando, isso aqui é o que está. ou seja, o que precisa o grifo ter para ser um cristal? O que precisa o cristal ter para ser um grifo? Entendeu? Vamos fazer a mesma com essa mistura aqui. Então, ele misturou esses dois, vou controlar, agora vou tentar encontrar o grifo aqui dentro. Aqui já tem dois, né? Aqui tem dois separados, falta o do raio de curvatura. Esse aqui já tem esse e esse, então é só colocar esse lá dentro, aí junta esses três, depois a gente tenta encontrar isso aqui, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Vai dois em cima, dois, gama, e, tira o roubo para cá. Foi dois, vai em cima, tira dois embaixo. Aliás, eu vou precisar desse lado aqui, então deixa o A aqui. Mas esse quatro, eu botei dois, botei dois, então vai ficar oito, certo? O A zero eu deixo aqui, tá? Então, eu coloquei dois, né? Para ficar quatro, eu coloquei oito. O que está faltando agora? O pi, né? Vai pi aqui, vai pi aqui. Eleva o meio, que já está lá, eleva o meio, que já está aqui. Você iria destacar, para destacar? se eu tirar o pi, do pi, não é? Subi o pi, aqui não tem pi. O outro ali, se eu tirar o dois, subi o quarto, sobe o quarto embaixo. Não há, fazia. Aqui, isso é maior. Então, aqui é gris, de novo. Agora, vocês perceberam que existe uma semelhança até essa aqui, com isso aqui? Sim ou não? Quanto é que eu vou ter que valer para isso ficar assim? Hã? Não. É o quarto. Hã? Hã? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos juntar esse com esse. Então, eu vou pi sobre oito a zero é igual a pi sobre dois. Certo? O roo tem que acertar essa conta e no final tem que virar pi sobre dois. Ok? Então, cancelo aqui o pi e o dois com o quatro. Então, o roo tem que ser o quê? A quatro a zero. Então, interpretando isso, significa que o monocristal um monocristal com uma elipse teria que ter um raio de curvatura de quatro parâmetros de rede. Isso é partível? O monocristal teria que ter um raio de curvatura na ponta da trinta. O raio de curvatura é essa bolinha que tem que você coloca na ponta da trinta aqui do outro da elipse. esse raio de curvatura tem que ser quatro a zero. Ok? Então, isso é partível sim ou não? Sim. É partível. Agora, se o raio de curvatura é quatro a zero, eu consigo prever quanto que é trinta? Hã? Possigo. deixa eu ver. Esse raio quatro a zero na verdade agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar? da trinta? Não. É exatamente o contrário. Quando é monocristal, tem um parâmetro de rede que é um dado da equação que está escondido lá dentro, mas eu não sei o tamanho da trinta, certo? Mas ali você não está considerando o parâmetro da trinta? Não, eu estou considerando que existe um fator para acertar essa equação para todo mundo se acertar. o que tem que ter o ro a ver com isso para que tudo se acerte? Entendeu? Qual é o raio para maturar o ro na? O tamanho da trinta eu deixo livre. Eu quero uma relação entre o ro e o parâmetro de rede. Quantos parâmetros de rede tem que ser o ro para dar uma trinta que acerta todos os critérios um sol então professor mas a equação de rede não é usada o tamanho lá no lugar do parâmetro dele? O tamanho lá aqui o pessoal ali está até lá lá nesse não olha gente ó não ali ó professor aí ó lá linda sim ele é 4x0 o ar ficou para cá ó o ar ficou para cá não mas a equação de cima suba dessa primeira linha desse lado aqui não é em cima negação ó faz ela aí ah obrigado ok obrigado então grift aqui grift aqui que é o grift ok obrigado é isso aí então gente então a ideia é o seguinte você prepara um cristal perfeito e vai lá com um feixe de laser arranca 4 átomos né para dar um parâmetro de rede são 2 átomos né 2 2 né 1 2 3 4 5 5 átomos na fileira né e faz você tem um parâmetro de verde assim ó 1 2 3 4 1 2 3 4 então 1 2 3 4 5 você arranca 5 átomos certo e faz isso né os buracos assim como se fosse uma broca né que nem machado de vera quando você quer abrir um um buraco da largura da chave de ferro você rosa da chave de ferro você gira isso aqui e deixa a mão vazada aqui tá e tenta fazer tá bom só mais uma coisinha não tem que colocar o parâmetro de verde lá daquele piso de 2 lá aqui lá em cima a primeira equação aqui não não porque isso aqui é então no outro lado não tem que colocar a parte do bolo de escala o bolo de escala não é é é é é é tem razão tá só aí você tem razão pra ir razão não tá então tem uma condição melhor pra isso só um pouquinho eu tô com um texto antigo eu não achei o nome tá a parâmetro de rente lá do grifte pi 8 a 0 está certo pra mim isso a 0 tem razão então aqui vai ficar a aqui é a né aqui a a a como tem uma 0 assim isso agora ok então ficou como pi a bom se eu considerasse a também daria né quer dizer a a a conhece é eu fiz diferente depois porque eu percebi esse negócio aqui tá velho, vamos ver lá. Vou até inspecionar isso aqui, porque eu não tinha visto, isso aqui eu vou inspecionar, mas eu vou voltar aqui, quanto ele dá aqui? Dá 4A, né? 4A, um raio de curva, porque é 4A, não é uma relação puramente geométrica, não é uma relação com o estado gráfico, tá bom, valeu, obrigado velho, agora vamos fazer o seguinte, na verdade o caminho para seguir foi o outro, na verdade o caminho para seguir foi igualar esse aqui com o próprio grifo, né, para dar 1, quando esse aqui tenta dar 1, aí é que dá o valor que eu estava falando aqui, tá bom? Mas esse aqui 4A tá bom. Então, é, mas esse aqui tá meio contra a história, né? uma crítica de 4A, quer dizer, a crítica é mais retompa do que, do que angular, mas valeu a inspeção. Então, na verdade, o caminho que eu tomei foi o outro, porque o texto até que tá velho, e agora eu tenho um outro texto, quando fui pensado de novo, corrigindo esses até desenhados aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comparar esse com o grifo. o grifo de fator é 1, né, 1 elevado a 1,5. Então, se isso aqui tivesse que valer 1, quanto que valeria? pi rho sobre 8 a 0, igual a 1. Então, rho é 8 a 0 sobre pi. Isso é partida? É. 8 sobre pi dá um valor de... Esperar só um pouquinho, gente. 6,37. Agora, eu que fiquei confuso aqui. 6,37 com 6,42. Realmente, tem razão. Aqui, pi. Foi esse com o forte sem rien. Mas é o outro. Não?, se esse negócio aqui fosse... agora, esse aqui comparado com o grifo lá. Né? isolado. Então, esse relauel, esse rho aqui, teria que ter um valor, que esse fator desce 1. Então pra isso aqui acontecer da oi baseado sobre pi, depois eu volto pra isso aqui, porque eu achei interessante, eu não tinha visto, né, eu sei que eu não segui esse caminho, eu segui na verdade foi esse com aquele lá, vamos lá. Aí isso aqui dá um fator de 2,8 sobre pi, 2,54, mais vírgula 5,5, para muitos direitos. Então pra fazer uma trinca no monocristal dessa forma, eu teria que esburar a trinca com 2,5 para muitos direitos, então um átomo, um átomo, um átomo, dois e meio, né? Então teria que ter isso aqui de raiva curvatura, então tem A0, A0, mais meio e A0, tá? Então teria que pegar 3 átomos e meio e cavucar uma trinca no monocristal com 3 átomos e meio. Isso aqui é partilho também, tá bom? Esse resultado aqui, bom. Então vamos pra frente. Aí, pensei o seguinte, Quando foi feita a modelagem no monocristal, Agora vamos voltar aqui. Quando foi feita a modelagem no monocristal, apareceu uma ruposidade, né? Lembra? Na trinca. Essa ruposidade, ela era sigma, DL e DL0. Então, usando o grifo, que entre todas é a mais aceitável, Certo? Entre todas é a mais aceitável, é o grifo. Então, a tensão de fratura, Certo? Pra essa situação, Ficou assim, ó. Agora é fractal. Usando o grifo de sigma F é igual a 2 gama F E A Tamanho de trinca Raiz de DL E A Tamanho de trinca Ok? Bom. Então tá aí. Agora, Temos mais um problema. Acertamos os três problemas, né? Porque esse aqui do Igrim, Ele já era mistura do monocristal com ínguos, tá? Não esqueçam disso. Monocristal com ínguos. E nós fizemos o favor pra ele de extrair o grifo dele. Então juntamos os três. Pra isso acontecer, nós encontramos que o raio de curvatura da Ficca Deveria ser 2,55 a 0. Certo? Essa ideia aqui do Ariel, né? Eu tomei ela aqui com isso, mas não foi isso que eu consegui. Na verdade, foi isso aqui que tá aqui dado no texto. Na verdade, tinha um raciocínio desse daqui, mas ficou pra lá. Mas eu vou depois dar uma olhada nisso aqui. O que que isso tá querendo dizer matemática? Mas é a relação parecida, né? 4a, aqui é o 8 sobre pi, mas se não tivesse o pi e tivesse o 2, né? Seria 4 a 0, mas não é 8 sobre pi. Bom, agora vamos comparar isso com isso daqui. Então, se eu tiver de comparar, esse termo aqui deveria ser, né? DL menos 0, deveria ser pi ou sobre 8 a 0. Né? Porque esse que tá elevado a meio e esse que tá elevado a meio. Mas eu vou fazer uma suposição um pouco diferente, tá? Eu vou supor que essa condição aqui, ela é cinta já com esse xi aqui dentro. Então, sigma f é 2 e uma e sobre pi A, né? Vezes, como é que eu coloquei lá, pi Rho, sobre 8 a 0, xi. Certo? Vou supor isso. Não vamos fazer diretamente isso com isso, vou fazer sem prótese. O que que vai acontecer? Se o xi, né? Tiver esse, esse valor, isso aqui vira 1 e pH. Tá bom? Bom, então eu vou chamar esse fator aqui de Reta. Reta M. Posso pegar aqui? Então, pra eu juntar fractal, grifit e even, né? Porque aqui, ó, é Yves, Ingles, grifit e agora fractal. Jungando todo mundo. Tá? O que que tá acontecendo? Eu estou descobrindo que cada um é um caso particular de uma coisa mais geral. É o que a gente tá pressupondo por detrás aí. Então, se isso for verdade, o meu Beto vai valer. Beto vai valer. Pivo, xi, sobre 8 a 0. Elevado. Deixa eu colocar um meio ou meio. Chamei de Beto meio ou meio. Não. É, Beto só o valor. Depois ele vai ficar... Então, é isso aí. Tá bom? Então, vai existir uma tensão de fratura que ela é 2 gama E sobre Pi A. Beto N. Então, esse Beto N com essa cara ajusta todo mundo, certo? Tá bom? Alguma objeção? Fora aquilo lá, né? Que ficou um caminho lateral. Certo? Ficou isso aí. Bom, vamos ver se isso é verdade mais pra frente. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu... O meu xi, ele tem que ser sempre maior, igual que 1. Isso não dá pra ser diferente. Eu vou transformar isso aqui em uma outra equação. Vou elevar ao quadrado. Aqui, aqui é elevado ao meio, tá? Aqui é elevado ao meio. A nota é... Estou esquecendo. Aqui é elevado ao meio. Não esqueça. Bom, eu vou elevar ao quadrado e escrever isso aqui diferente. Levar ao quadrado. Então, vai ficar 5 na equação ao quadrado. Sobre 2D. Elevei ao quadrado. Passei o 2 pra cá e o E pra cá. Você veja que agora... Já apareceu aqui a intensidade de energia. O A fica aqui. Do outro lado. Ficou 2 Gama. Beta foi elevado ao quadrado. O Grifft. O Grifft fala que isso aqui é a taxa G e esse aqui é a resistência à fratura. Então, G é igual a 2 Gama, né? Beta é. Se eu considerar uma trinta aqui, ela vai estar se alongando... Então, vai ser tudo certinho. Vamos ver o beta separado. É assim, beta, né? Beta é L. É FI, Rho. É muito prazer. DL. DL. Professor. Oi? O que é que eu diria aqui? Como você chegou nessa... Não, eu só coloquei o cinto. Não, não, mas aqui embaixo, aqui no... Onde você... Nesse aqui? É. Eu quadro todos esses... Esse aqui, a L é o ao quadrado. Tem que ficar assim com o ao quadrado, certo? É. O 2 Gama aí, eu deixo desse lado, eu tenho o beta L, que fica lá. Tá? E o... E aqui fica... Aliás, eu estou falando do PI, né? O PI vem pra cá, o A vem pra cá. E o 2 E vem pra baixo. Tá? Tá? É que tem muitas consideraçõezinhas feitas aqui, eu tenho que lembrar de novo. Bom, então tá isso aí. Esse beta L, não existe raio de curvatura negativo, não existe parâmetro de vídeo negativo, não existe vídeo negativo, nada, tá tudo certo também, tem que ser maior que o pouquinho. Certo? Bom, então pra eu corrigir esse negócio, eu ainda vou dar mais um passozinho aí, que é pensar no comprimento de uma trinta, tá? Então eu vou pensar que PI, RÔ... PI, RÔ... A mais B, certo? Se for um ciclo A igual a B, então dá 2Pi, R, né? Se for um ciclo, A igual a B igual a R, certo? Então, aqui ele tem um raio de curvatura RÔ, certo? E ele está multiplicado por PI, então eu vou pensar que PI desses RÔ vai ser um comprimento de arco, tá? Um comprimento de arco, que vai dar aproximadamente o comprimento da minha trinta. Então eu vou chamar PI, RÔ de C, C, comprimento da trinta, PI, RÔ, certo? E 8 a 0, né, vai ficar beta L igual a C sobre 8 a 0. DL, DL, certo? Tá bom? Bom, posso botar aqui agora que eu preciso de 4. Bom, feitas as considerações, juntamos os 4 critérios, mais o fractal, né? O grifte, o íngols, o monocristal e o fractal. E o híbrido, né? Começamos com o híbrido. E o híbrido já era uma estrutura de 2, de 3, né? Então, ficou assim. Então, beta L, ficou C sobre 8 a 0, DL, DL. Bom, aí eu tenho uma função, né, beta L, que é a função do comprimento da trinta, do parâmetro de rede, da rucosidade, né? Que vai ser função do comprimento da rucosidade e do comprimento da jetada. Tá? Essa é a nossa função beta L. Agora, vou pensar o seguinte, se a trinta estiver alocando, para uma trinta alocada, alocada, C vai tender a L, certo? O comprimento do comprimento do arco da minha elipse vai tender ao comprimento ruboso. L. A. E. O 8 a 0, vai tender ao comprimento projetado. Certo? Então, acompanhando? Esquece aquela confusão que eu fiz lá, mas ele me dedica um pouco, está bem, então, é raro, mas tudo bem. Vamos lá. Então, isso, se isso for verdade, a vida que a trinta vai andando, ela vai se esticando, isso aqui vai deixando de ser um elipse, vai virando um negócio que vai se propagando, certo? O C vai tendendo a L, e o 8 a 0 vai tendendo a L 0, porque é o eixo da elipse, tá? Vai tender ao comprimento projetado. Se alguém tiver alguma objeção, por favor, fale com aquele coisa, a gente pode fazer isso porque, na verdade, nós estamos publicando um artigo, um modelo, e a gente não sabe onde pode estar errado, tá bom? E agora, a gente está batendo bola no mesmo campo, certo? E se, de repente, descobre uma falha aí, já sai o outro artigo corrigido, tá bom? Porque vai ter que experimentar isso aqui, ok? Bom, então, aí, nessa configuração nova de hipótese, nós temos P, L, subi L e 0, P, L e 0, tá? Então, eu preciso desse fator de correção aí, dessa natureza aqui, ok? As proporcionalidades, elas vão ser acertadas depois, porque a gente colocou aí um C, que, na verdade, né, quando você calcula o comprimento de uma elipse, você está falando 2πR, concorda? Certo? Se for o círculo, 2πR. Então, quando é 2πR, você está dando a volta inteira, ou na frente, ou no círculo, mas eu só preciso desse tamanho aqui, certo? Porque esse tamanho será o tamanho rugoso, e esse tamanho será o tamanho projetado, concorda? Então, eu não preciso de 2πR, eu só preciso de πR. Então, por isso que eu usei C igual a πR, porque eu só preciso da parte de cima, certo? E a parte de baixo, pelo que está aqui também, ela seria 8 a 0. Então, eu teria que construir uma elipse, que ela tem um comprimento, né, aproximadamente 2, total, né, πR, né, mas esse RR aqui já é uma relação entre A e B, πR, 1A, igual a 8 a 0, certo? Esse A aqui tem que ser 8 parâmetros de rede, certo? Daria 9A, mas não? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 a 0, são 8 parâmetros de rede para um tamanho de 30A, Então, você dá 9 átomos, anota isso aí, principalmente a técnica, porque eu vou pegar o tamanho dela, certo? Então, eu teria que arrancar uma fileira de 9 átomos, certo? Formar uma elipse, o raio de curvatura dessa elipse aqui, ó, na ponta dela, teria que ser, já apaguei, né? 2, 5, 5, né, ou teria que ser, quanto que deu lá? 8 sobre π a 0, 2, 5, 5 a 0. Então, aqui, ó, teria que ter 2, 5, 5 de raio de curvatura. Geometricamente, se eu pegar um compasso, eu consigo fazer uma 35, consigo? Dá para fazer, depois vocês fazem em casa para mim, pegam uma medida a 0, usam um raio de curvatura de 2, 5, 5 e jogam a 0, como coisa, e traz a foto para me ver a proporcionalidade dessa técnica. Tá bom? Já faz uma tarefinha para casa, um compasso, certo? Abre a abertura, faz 2, 5, 5 dele, faz o raio de curvatura de 2, 5, 5, depois estende ele para a... De 9, de ponta a ponta da 9 átomos. E para me trazer essa proporção aqui, porque aí a gente calcula, a gente sabe quem é a A, já sabe o raio de curvatura, calcula quem é B, porque ficou faltando a relação do raio de curvatura sobre ele. Dá para não tirar. Vê como é que é a cara dela, né? Então, veja só, lá para frente a gente vai precisar de um tamanho mínimo de tringa, tá? Que lá na medida fractal, não sei se vocês lembram, tem o tamanho da régua, né? Naquela medida fractal, uma proporção entre o comprimento projetado, dividido por um tamanho que foi dado da primeira aula, L0. Então, isso aqui vai fazer o papel mínimo, do tamanho mínimo da tringa. O resto que vier, vai ser comprimento roloso e projetado. Então, esse 8 a 0 aqui, ele vai crescer para tringa, mas quando ele for o menor de todos, ele vai ser o L0. Dá aquela relação fractal lá que nós fizemos, que L é igual a L0 sobre L, vezes L0 projetado, né? Esse aqui é um L0 de escala, elevado a, ficou 2 menos D, né? Ou 1 menos D, 2 menos D, foi isso? Foi 2 menos D ou 1 menos D? Na primeira aula, dá uma olhada pra cá, qual que é esse porém de todos? Aquela relação que eu fiz lá. É 2 menos D, é igual a L0. Alguém vem aí? Deixa eu achar D menos D É D menos D Então significa que o D é projetado É D menos D Aqui projetado é 1 D menos D Então bem bom Então gente, bom Então eu preciso de um tamanho mínimo Para subdividir essa triga Que ela vai Agora ter o comprimento rugoso E quando ela for a menor possível Ela tem que ser 8 a 0 Então esse F0 aqui Vai ser 8 a 0 Supostamente, né? Professor, qual é o coisinho? Porque quando eu tenho um ciclo A igual a B Certo? Eu não sei fazer a conta com duas círculos Sim, mas é o seguinte Eu não sei fazer a conta com duas variáveis ao mesmo tempo Na minha cabeça Então eu vou pensar o seguinte Se eu tenho Aqui em cima Pirro Certo? Seria um ciclo de 2 pi Vamos pegar aqui Onde que eu posso apagar? Apagar aqui mesmo Eu vou refazer Vamos lá Espero lembrar de tudo que faz o círculo Vamos lá Então assim Eu preciso do meu elipse, certo? Essa elipse Ela vai ter que ter um Raio de curvatura aqui Aqui é a ponta Tá? Eu não sei como é que é Por isso que eu quero que vocês desenhem depois em casa Ela vai ter que ter essa cara aqui Tá? Ela tem tamanho A E tem tamanho B Certo? Se eu fizer a ponta desse pedaço aqui Desse pedaço com esse aqui Dá o que? C 2 pi 1 Certo? Mas eu só preciso de metade Só preciso de metade O comprimento real da elipse Comprimento real Eu vou chamar C aqui Eu vou chamar aqui Comprimento da elipse C C E É pi A mais B Certo? Então O que que tá acontecendo? Quando eu tiver Um tamanho Metade desse Que esse aqui é o dobro, né? Tá indo dando a volta Então o amarelo C É só pi 1 Porque se for 2 pi 1 É os dois Certo? É essa metade Mais essa metade Eu não quero Eu só quero Eu só quero essa de cima aqui Ou é de baixo Mas eu só quero 1 Então vai ser só pi 1 Porque se eu fizer 2 pi 1 Eu tô andando tudo Eu só preciso De metade De metade Certo? Independente se a trinta é pi A mais B Ela vai se prolongar aqui com o tamanho A e o tamanho B Mas eu vou usar esse aqui como parâmetro de medida Porque eu não sei qual que é o restante que falta Então na verdade O meu Sei lá Ele deveria ter um fator Lâmina, sei lá Pra eu pegar esse pi 1 e aumentar Pi 1 Se eu for o dobro É como se eu estivesse arrancando esse pedaço E jogado aqui Mas eu não tenho certeza Então eu deixo livre Então eu uso só o pi 1 Só que uma coisa eu tenho certeza Embaixo Embaixo Esse tamanho A Tem que ser 8 a 0 Então a A tem que ser 8 parâmetros de rede Então O meu movimento da elipse teria sido Pi 8 a 0 Mais B Não é isso? Certo? Então eu quero alguma coisa que seja Pi 8 a 0 Mais B Mas aqui Nessa ponta O C tem que ser pi 1 É isso que eu quero Então eu deixo esse pedido Existe uma relação entre esse e esse Então é isso que a gente ficou faltando Nesta aula Pra determinar exatamente Qual seria o fator Para acertar isso aqui Porque eu só quero que O meu comprimento Dependa desse fator Que vai completar aqui Multiplicado por pi rho Então eu deixo isso aqui livre Então eu não me preocupo muito com ele Eu só me preocupo com a dependência Eu quero que seja o tipo pi rho Por isso que ficou dessa forma Por isso que ficou dessa forma Mas se você lembrar aí Qual é a relação entre o outro O eixo maior da elipse O eixo menor E o raio de curvatura Pô Aí a gente completa essa equação aqui Pra ela ficar bem acertadinha Tá bom? Mas o que está me importando é isso aqui Porque isso aqui é que vai definir a trinca Porque de repente Olha só Se eu alongar essa trinca assim Eu mantenho a relação de raio de curvatura Mas eu já perdi a elipsidade dela Ela ficou quase uma lumbiça Ela só é arredondadinha na ponta Então eu tenho que me preocupar mais com a curvatura Do que com o comprimento Sabendo que sempre o comprimento Tem que casar com múltiplos de 8 a 0 Tem que ser múltiplos, né? De 8 a 0 Tá? Isso e isso tem que ser múltiplo Agora quanto que isso vai ser? Isso tem que ser múltiplo de 8 a 0 Por isso que foi feita aquela relação lá Tá bom? Então nessa ideia aí Houve uma aproximação de Que estava escrito aqui, né? Que o C deveria ir pra L E o 8 a 0 é pra L de 0, né? Tamanho projetado Esse aqui é o projetado Esse aqui é o pulgoso E a sumidivisão Quando ela voltar pra ser pequenininha de novo Ela tem que ser o mínimo que ela pode Porque isso aqui é a trinca mínima, certo? Mínima Então qualquer trinca que vier Tem que ser parte disso aqui Aliás, isso tem que ser parte dela Então esse pedacinho da L de 0 Aqui tem que ser esse 8 a 0 Com esse C inicial Que é o mínimo Então o mínimo é acertado Porque o 8 a 0 Tá bom? Só que quando ele escreve dessa maneira Eu já fico livre, né? Eu sei que ela vai ter uma ruposidade E eu sei que ela vai ter uma certa curvatura Tá? Porque essa curvatura Vai ser a relação entre o pulgoso E o projetado Então uma elipse Entre as coisas Ela tem uma certa ruposidade, né? Ela não é O ato de cima da elipse Em relação ao eixo Não é 1, né? É maior, igual que 1, né? Concorda? Que é o que eu estou querendo satisfazer Eu quero que isso aqui seja satisfeito Então quando eu tiver uma elipse Esse C de A Dividido por esse L de 0 aqui Tem que ser maior que 1 Tá? Esse C aqui Que é o pivô Dividido por L de 0 Na C Que seria L sobre L de 0 Que é pivô Se quiser L de 0 A 0 tem que ser maior que 1 Bom? Bom, vamos lá Bom, a hipótese Parece razoável Vamos pra frente Então Voltando lá Na minha regulação fractal O meu beta L Ficou dessa forma Então A conclusão Gente, isso aqui é um exercício De juntar teorias E inferir dados Sendo guiado Pela realidade Das fraturas Posso apagar aqui? Sim Bom, então aqui nós introduzimos O fractal Eu sei que vocês estão sentindo Que parece que o terreno Tá meio fofo, né? Então tá firme Mas é assim mesmo Depois ele só vai ficar firme Depois você Confirir os dados experimentais São conjecturas Né? Depois volta Corrigir as conjecturas de novo Até você Fazer o seu modelo Você é da próxima experimenta Não ao contrário Então vamos lá Então se eu fizer isso Sigma F Vai ficar do tipo 2 grama E Sobre A Elevado ao meio Raiz de L Sobre L Zero E é isso Você vê o que está Valendo no final Ok? Ele tem essa cara Bom E aí fazendo essa inversão Aqui ó Que foi feita Pi Sigma F O quadrado Sobre 2E Vezes O A Agora é L Dá O A Agora é L É igual 2Gama E o beta É L Sobre L Zero Então eu tenho que encontrar Isso aqui Ou isso aqui Que é a mesma coisa No meu modelo fractal Se eu encontrar isso aqui Parece razoável As hipóteses que eu fiz A terra Tá bom? Tanto daqui pra lá Daqui para o modelo fractal Como de lá pra cá Tem que ser uma via Na Da Da tensão Para o modelo Fractal Como do modelo fractal De volta pra tensão Tem que ser Uma mão dupla Não pode valer só na ilha Tem que valer na volta Também Tá? Por isso eu quero reescrever Todo esse negócio aí Na forma de um livro Porque eu vou tirar Todas essas coisas Porque são teorias E depois Tem Os experimentos em cima Então a gente já Como mestrado Do Você está lá Na defesa do Tiago? Ah Vocês não foram Pena Ah que bom Quer dizer Que bom assim Que bom que tem Um resultado bombado Mas Pena que vocês Não foram Mas foi um Foi legal O resultado do Tiago Mostrou que o modelo fractal Está indo bem Com as ruas De solta dele Foi o que o professor Márcio Vamos dizer Se sentiu Empolgado Para Para continuar Fazendo As medidas Experimentais Com os alunos Foi em plano de estado Tá certo? Bom nós gastamos Bastante tempo aí Mas você tem Essa discussãozinha Então vamos pra Agora Vai entrar o seguinte Quando você Resolve Um campo de tensão A ponta De uma tringa Deixa eu só terminar Esse que eu dou um intervalinho São 10 horas Não vai dar pena Mas vocês façam Um intervalinho rápido Tá? Porque eu quero Pelo menos terminar Essa ideia hoje Bom Quando você resolve O campo de tensão A ponta De uma tringa Ele vai dar Uma coisa chamada K1 Se você tiver Um módulo 1 de fratura K2 Se tiver um módulo 2 de fratura K3 Se tiver um módulo 3 de fratura Mas aqui embaixo Vai ser sempre 2 pi Raio da ponta Da tringa Então você tem Uma tringa Certo? Você tem um R A partir da ponta E você está Medindo o campo de tensão Nessas posições Aqui Com um F de teta Tá? Vai ter um F de teta Aqui Que é um Fator Que dá Um giro Então se você quiser Fazer um gráfico Da tensão Da ponta Da tringa Em função Do raio Esse gráfico Vai ter Essa cara Aqui Sigla Em função De R Tá bom? Então Para resumir A gente diz Que esse R A menos de K 1 2 E 3 É do tipo R Elevado A 1,5 Tá? R Atenacidade É O fator de intensidade De tensão No começo da tringa Aqui Para algumas situações De espessura Vai ser a tenacidade No início Mas é o fator de intensidade De tensão Então se eu colocar aqui Para você Não esquecer K1 K2 K2 É chamado De fator De intensidade De tensão Ok? Ok? O R Tá claro O comprimento Da tringa Para vocês lembrarem Aqui O A Tá aqui Eu tô pegando Metade do corpo Uma tringa Basada O A O L0 Aqui já vamos Usar L0 Tá? O A Naqueles Mas agora Já vai Porque a gente Vai precisar Do bônus Daqui a pouco Tá bom? Usar L0 Bom Quando a gente faz A modelagem Elástica A modelagem Elástica A gente chega Nisso aí Certo? Mas existe um jeito De mostrar Que esse Um meio Aqui Ele descende De uma situação Assim K1 K2 E 3 Pode ser os 3 modos R elevado a N Sobre N Mais 1 Onde N Igual a 1 Vezes o F de teta Como tá aí F de teta Tá aí Se bem que o F de teta Não vai afetar agora Mais tarde Ele vai ser Último Então Aí vai ter um pi Raiz de 2pi Você pode colocar aqui Raiz de 2pi Aqui Pra manter a igualdade Raiz de 2pi Aqui Só pra manter a igualdade Então fica isso aqui 1 sobre raiz de 2pi Né? Essa é a ideia Então o que quer dizer isso? N sobre N mais 1 Quando é igual a 1 Tá 1 Sobre o meio 1 sobre 2 É exatamente o que tá lá Esse N aqui Igual a 1 Ele vai se chamar Grau De homogeneidade Homogeneidade Da função E essa função sigma, tá? Grau de homogeneidade da função Isso aí Ele é o seguinte Se for um material cristalino Perfeito Tá? Você tá dizendo Que todos os planos Estão alinhados Cristalograficamente Tá tudo certinho Você tá fazendo Uma clivagem Então N igual a 1 Corresponderia A clivagem Certo? Ou seja O cristal É perfeito Por isso que a teoria Da fratura Foi feita com Trincas lisas Trincas lisas Trincas lisas Cristal perfeito Ok? Tudo certo? Então eu vou mais pra frente Um pouquinho Pra eu dar uma interpala Assim Mas eu gosto de dar Aqui Pra passar Pra outra Ideia Aí O pessoal Diz O primeiro Cara Isso aqui é clássico Modelagem elástica Clássica Chega Pode até colocar A palavra clássica Aqui Porque vai ter Fractá Pra gente Distinguir Os dois Escreve aí Então isso aqui Já era conhecido Isso aqui Já era conhecido Na modelagem elástica Tá? Aí O nosso amigo Moço Hoje a Rússia Está no pé Né? Foi Esquinha a Rússia No fim de semana Você ouve A Rússia Já falei Aí Agora O Moço Tá pegando Tá pegando Hoje Vai passar Vamos lá Então o cara Chamar o Moço Foi o primeiro Que teve a ideia De fazer um tramo De tensão fractal Que se tem notícia Né? Ok? E a intenção é o seguinte Gente Se isso É verdade E ela é uma Trimpagem Então Quando for Quando for O Moço Não é trimpado Certo? Então esse negócio Aqui Vai se chamar Um alfa Então sigma Vai ser 1 sobre raio De 2π K1 2 E 3 Se você estiver Acompanhando O meu caderno Você sabe Que eu estou seguindo O que está no caderno É só que eu fiz Uma prévia Porque é um artigo Publicado Você não vai contar Toda a história Anterior Você faz uma introdução E se for diante Então toda a introdução É perfeita E ele vai colocar N elevado a alfa Como de alfa Certo? Tem que ser um pouco Diferente de N sobre N mais 1 Porque esse caso N sobre N mais 1 Para N igual a 1 Que vai dar Alfa igual a 1 É muito particular Certo? Isso aqui É só para Clivagem Então lembra Clivagem Trinca Liza E nós estamos Querendo fazer Trinca fractal Então alfa Isso aqui É Trinca Mucosa Ok? Essa foi a primeira ideia Eu não sei que ano foi Mais ou menos Deve estar aí Nas referências Deixa eu só olhar Aqui ano foi Mais ou menos A gente tem uma Uma ideia de data De quando foi Em Bozoló Em 1993 Veja Nesse mesmo ano O Slep Já estava publicando O negócio De instabilidade Em conta de trinca Então o começo Da mecânica da fratura Está aqui E o final Da mecânica da fratura Está lá Que é a instabilidade Em trinca Eu vi que as pessoas Estão publicando Paralelamente No começo Da teoria E no fim Da teoria Uma coisa que a gente As coisas não acontecem Assim Como está nos livros O primeiro capítulo Segundo capítulo Não acontece Depois é organizado Vai dar um livro Você estuda Uma sequência Todo mundo pesquisando Vai um tempo Enquanto a formiguinha Está fazendo a janela O outro está fazendo A parede O outro está fazendo A cozinha As formiguinhas Trabalhando Cada um Em uma ponta Aí gente Veja só Esse alfa Ficou para ser Decidindo Que tipo De coisa Ele é Porque Lembra que Matrícula rugosa Ele depende Da conexão Fertal E Existe um expoente Que é o expoente De Hurst Que é muito Usado Para perfil De fluido Turbulente Então o pessoal Usou Essa anotação De Hurst Ao invés De a dimensão Fractal Então o expoente De Hurst É duas vezes Menos A dimensão Fractal Isso Se A tripla Estiver No plano 2D Certo E a dimensão Fractal Aqui É local Lembra que Eu tinha uma dimensão Fractal Que era Igual Na primeira aula Eu disse Que eu tinha Uma dimensão Fractal Local E uma Global Se a dica For 3D Isso aqui Vai para 3D E aí Vai existir Uma relação Entre Hurst E a dimensão Fractal Aí O pessoal Começou a pesquisar Isso aí O cara Que deu Uma dica Foi um cara Chamado Balacu Que sabia Todo mundo Esse aqui É Ciência De gente Viva Tá Tem ninguém Bordo Que é Não sei o nosso Mas o papo Aqui está Vivo Bordo A dica De baratinho Chega para Nova E ele Diz O seguinte Que O alfa D deveria ser 2 menos DB Ele chama DB Porque existe Um método Que encaixa Eu já falei Aqui no Médio Sandbox Box Calum Tá 2 menos DB Sobre 2 Certo? Tá? Então Esses caras Vou colocar o outro nome Aqui que é o Cheira Emanov O Cheira Emanov Foi o cara Que foi convidado Para Analisar Fazer A inspeção Do outro Dei de centro Em 2001 Né? 2001 Né? Desabou? Então você veio Com o cara Né? Se houve conspiração Se morra Aí eu Provo Mas ele foi Chamado Para Que nem O desastre Da Challenge Foi o Feyeno Que analisou O Prêmio Nobel O Desastre Dos navios Na segunda guerra Foi o senhor Neville Morte Outro Prêmio Nobel Foi Chamado Para Analisar O desastre Então essas coisas Metatômicas Grandiolas São esses caras Deve É uma pena Deve Dá até Para tirar foto Do modelo Para nós Né? Que não seja Espianoso É Mas Fica muito Engraçado Vambora Então gente Foi assim Que as coisas Foram evoluindo Houve uma tentativa E erro Eu coloquei Aquela introdução Lá Porque foi a ideia Que eu tive De fazer Conhecendo Todo esse pessoal Com todas Essas ideias Então eu tive Que começar O artigo Com a minha ideia Não vai Deia Dos outros Embora eu tive Que fazer Uma revisão Do meu próprio Então vocês Podem vir aí Esquirem Se estiver Acompanhando Né? Tem o resumo Certo? Eu já começo Com a singularidade De Hudson Hudson Sn Mais um Aqui É o Hudson 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 Hans Hudson São Filho de Hudson Tá? E Hudson Rosen Green Que são Heiser Rosen Green São os responsáveis para essa formulação com N, N mais 1. O mozolob cria esse alfa, um alfa diferente, porque esse aqui vai dar número inteiro, N, N mais 1, a fração não vai ser inteira, né? Mas o alfa dele aqui é livre, é livre, porque ele não vai ficar preso para N igual a 1 para a equipagem, ele vai deixar solto, né? Então, basicamente, isso aqui é diferente de meio, né? Então, esse alfa é diferente de um meio, ok? Para uma trícola rubosa, tem que ser diferente de meio. Quando ele bater em meio, ele está com a trícola lisa, ele pode ir para baixo de meio, para cima de meio, conforme a ideia. Aí, nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar para o final, para a situação. Vamos lá, tomar um café. Porque eu acho que vai pegar mais de uma aula. Bom, um beijo.